Você faz uso aí na sua casa de óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, banha de porco, azeite de oliva ou óleo de coco na hora de preparar os alimentos? Será que isso está certo? Você tem dúvida em relação a qual tipo de óleo ou gordura são mais recomendados para cozinhar os alimentos? E na hora de temperar uma salada, por exemplo? Será que existem alguns tipos de óleos que a gente precisa evitar o consumo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a entender todas essas dúvidas. Mas antes eu quero te pedir um favor bem especial, quero pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube. Lá eu posto dicas falando sobre alimentação e nutrição que eu tenho certeza que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender o que acontece com um óleo de cozinha ou uma gordura animal quando a gente aquece eles. Quando eles são aquecidos, eles acabam reagindo com o oxigênio e com a umidade que existe no ambiente. E essas reações, elas acabam provocando algumas alterações na estrutura molecular deste óleo ou desta gordura. São essas alterações, essas modificações que ocorrem dentro do óleo ou dentro da gordura que vão levar ao desenvolvimento de algumas substâncias químicas, como por exemplo, os aldeídos, os peróxidos lipídicos, essas substâncias químicas são muito prejudiciais à nossa saúde. Elas conseguem, durante o preparo dos alimentos, passar do óleo ou da gordura para dentro do alimento. Então a gente acaba consumindo elas ou até mesmo ali durante o preparo dos alimentos, a gente acaba inalando uma certa quantidade. Já é comprovado em alguns estudos que a ingestão todos os dias destas substâncias químicas, ali por um longo período, pode sim levar ao desenvolvimento de doenças cardíacas e até mesmo de alguns tipos de cânceres. E esse problema, pessoal, ele fica ainda mais sério quando a pessoa tem aquele hábito de reutilizar o óleo de cozinha ou até mesmo de consumir frituras em grande quantidade praticamente todas as semanas. Por quê? Porque quando a gente faz uma fritura ou quando a gente reutiliza um óleo de cozinha, a quantidade de substâncias químicas prejudiciais ao nosso corpo que a gente vai estar consumindo vai ser muito maior. E aí o risco de desenvolver uma doença cardíaca ou até mesmo algum tipo de câncer com o passar do tempo também aumenta. Então anota aí a primeira dica que eu vou te dar, que é em relação ao tipo de óleo de cozinha ou gordura animal que são mais recomendados para preparar os alimentos. Nós podemos utilizar banha de porco, manteiga, óleo de oliva e óleo de coco. São os mais ideais, tá? Por que que são os mais recomendados? Porque essas gorduras e estes óleos são mais estáveis a altas temperaturas. Então quando a gente aquece eles, eles não têm uma alteração tão grande da sua estrutura molecular. Ou seja, a quantidade de substâncias químicas que vão ser formadas ali durante esse processo de aquecimento da banha de porco, da manteiga, do óleo de oliva ou do óleo de coco, é uma quantidade muito pequena destas substâncias. E aí você deve estar se perguntando, mas eu preciso utilizar aquele óleo de oliva extra virgem para preparar os alimentos? Não necessariamente, pessoal, vocês podem estar utilizando o óleo de oliva puro, que é aquele mais barato que a gente encontra nos supermercados. E para temperar um alimento, uma salada ou colocar um fiozinho de óleo em cima de um ovo cozido, por exemplo, algumas pessoas gostam, qual que é o tipo de óleo que nós podemos utilizar? Aí o mais recomendado é o óleo de oliva extra virgem, porque ele vai ter uma quantidade maior de nutrientes comparado ali o óleo de oliva virgem ou até mesmo aquele óleo de oliva puro, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo explicando para vocês como que a gente faz para escolher o melhor tipo de óleo de oliva quando a gente vai comprar nos supermercados, porque a gente entra no supermercado, nós nos deparamos com muitos tipos de azeite de oliva. E aí, qual escolher, né? Então ainda vou fazer um vídeo explicando bem certinho isso para vocês. Existem alguns tipos de óleos vegetais que a gente precisa evitar o consumo, tá? Quais são? Então os mais prejudiciais seriam óleo de soja, óleo de milho e óleo de canola. Estes óleos você não deve mais comprar, não deve mais ter na sua casa. Por quê? Porque são óleos de cozinha transgênicos. O que isso significa? Significa que durante o processo de fabricação destes óleos, na composição deles, nós encontramos ingredientes que foram alterados em laboratório. E isso é muito prejudicial para o nosso corpo. Além disso, estes óleos, juntamente ali com óleo de girassol, óleo de gergelim, óleo de algodão, são óleos que têm uma grande quantidade de gordura poliinsaturada na sua concentração, né? Na sua composição. Essa gordura poliinsaturada, quando ela é consumida em grande quantidade, ela acaba inflamando o nosso corpo. E essa inflamação do nosso corpo é que pode levar também ao desenvolvimento de obesidade, doenças cardíacas, artrite, doenças que inflamam o nosso intestino. Então, a gente precisa evitar estes óleos que têm uma grande quantidade de gordura poliinsaturada na sua composição. E a banha de porco, a manteiga, o óleo de oliva, o óleo de coco? Eles são mais ricos em gordura saturada e gordura monoinsaturada, que são alguns tipos de gordura que são muito mais estáveis a altas temperaturas. Então, não vão provocar tantos danos, assim, à nossa saúde, quando a gente utilizar eles para preparar um alimento, ou até mesmo para temperar algum alimento, tá? E a quarta dica, pessoal, que eu gostaria de dar para vocês é em relação ao consumo de frituras. A gente precisa evitar o consumo de alimentos fritos, né? Tanto porque, quando a gente faz uma fritura, nós utilizamos uma quantidade muito grande de óleo e esse óleo acaba sendo submetido a uma temperatura muito alta. Quando a gente aquece muito um óleo de cozinha, a gente já entendeu que a quantidade de substâncias químicas formadas prejudiciais à nossa saúde vai ser muito grande. E a quinta e última dica que eu te dou em relação à quantidade de óleo de cozinha que você usa ali para preparar os alimentos. Não há necessidade, pessoal, de nós utilizarmos uma quantidade grande de óleo de cozinha, né? Para preparar, para refogar algum alimento. Até porque os alimentos, principalmente as carnes, já têm uma certa quantidade de gordura na sua composição. Então, um fiozinho de óleo, uma quantidade pequena de banho de porco ou manteiga já vai ser o suficiente ali para preparar esse alimento e deixar ele bem saboroso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like nele. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. E até a próxima!